Fala galera, beleza? Aqui é o Jiu Jitsu Tunes Demósteres Pra quem não me segue no meu Instagram Aqui embaixo, certo? Segue lá, arroba Tunes Demósteres BJJ Certo? Tem coisas que eu posto lá, que eu não postei no canal Então vocês conferem lá, beleza? Nesse vídeo de hoje, eu vou dar 5 dicas Pra você cuidar melhor Do seu comando de Jiu Jitsu Certo? Então bora lá Primeira dica pessoal Quanto mais Kimono, melhor Porque imagina, você tem que ter Se possível Eu sei que é muito difícil porque Kimono é caro Mas se você tem que ter a quantidade de Kimono Pra quantos dias de treino você treina na semana Ou se você treina Se você tem um Kimono Não tem como você treinar Todos os dias da semana Só se você conseguir manter ele limpo Certo? Porque quando ele vai rasgar, vai ficar muito sujo Porque no Kimono vai ficar 1 semana 5 dias na semana Entre 2 a 6 Vai ficar puxado pro Kimono Então você tem que ter pelo menos É... A quantidade de Kimono certo Pra o dia de treino que você treina Se você treina 2 vezes na semana 3 vezes na semana Você tem que ter no máximo Alinhão de 2 Simplesmente 3 Kimono Como eu falei antes É... O ideal é que você tenha Tipo, se você treina 5 dias na semana Tenha 5 Kimono ou 4 Que você pode intercalar Entendeu? Ou se você... Tipo, você sempre intercalar Se você tem... Vamos supor, eu tenho 3 Kimonos Mas eu treino 5 vezes por dia Aí eu treino com um Aí já guardo ele e pego o outro Aí eu já lavo esse primeiro que eu treinei Entendeu? Porque vai ter um rodízio Pra não ficar... É... Tanto o Kimono sujo Pra você lutar com o parceiro de treino Que o Kimono sujo Que é... É foda Quando cada luta Qualquer Kimono fedendo Então pessoal A primeira dica é essa É... Quanto mais Kimono, melhor Vamos pra segunda Pessoal Pelo amor de Deus Tipo, não usa cloro Alvejante Nada corrosivo no Kimono Por quê? Porque o Kimono Ele é um tecido É assim Relatamente frágil Certo? Se você passa essas coisas Ele vai rasgar Vai ficar mais suscetível a raso Vai fragilizar o Kimono Certo? Vai deixar o pano do Kimono É... É rasgado Qualquer puxada Pegada que fizerem Você botando esses produtos Vai rasar com maior facilidade Com fácil papel Porque vai correr muito O tecido do Kimono Certo? A terceira dica pessoal É nunca guarde o Kimono suado Tipo, acabou o treino Tempo de refletir Que joga o Kimono No canto da casa Dobrado ainda Então deixe ele no carro No lugar abafado Isso aí pessoal E principalmente Deve dar mochila Quando acabou o treino E sair É um paraíso Para bateria Você vai Vai pegar fungo O Kimono vai ficar pudre Então Terminou o Kimono Abre ele Botei em uma cadeira Então um varal Certo? Tipo um varal Que não pegue no sol No dia seguinte Para não Manificar o Kimono Certo? E Sem terminar o treino Bota no lugar Que passe e vem Seja arejado Para poder Não secar E não ter risco De criar bactérias Funga E essas coisas Beleza? A quarta liga pessoal É Como fixar os pés De jiu-jitsu É o ideal É que você Bote eles Costura Certo? Fica melhor Esteticamente Porque se você colando Quando você for lavar Vai ficar Vai ficar bem estranho Que pode ser que descole Vai ter uma cola Fique Enrijeça Certo? Então o ideal É você sempre Arrumar uma costureira E costurar os pés Certo? A quinta E última dica pessoal É Emprestar o Kimono Certo? Pessoal Não empreste o Kimono Se você emprestar Não utilize ele Antes de lavar Por quê? Porque isso pode ser A transmissão de bactérias Certo? Vamos supor Se você empreste o Kimono Para ser de treino seu E ele está com algum fungo Alguma coisa na pele Consequentemente Ele vai passar para você Porque você vai usar o Kimono Então é ele que eu dou Se Vai emprestar Mas não usa Antes de lavar ele Certo? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Espero que vocês sigam Essas dicas Certo? Você siga nessas dicas Se você vai ter mais uma vida Vida útil Certo? Vai durar mais E você vai conseguir treinar Melhor com ele Certo? Mas então não esquece Se inscrever no canal Aqui embaixo Certo? Deixar o like Muito importante Deixar o like Certo? E compartilhar com seus amigos Beleza galera? Sim Mais uma coisa Aqui embaixo Na descrição Eu estou deixando alguns links De alguns produtos Certo? Que vai ajudar muito Para os três de vocês Certo? Então vocês Vem aí embaixo Que vocês já vão achar ele Certo? Tamo junto galera Pusss Tchau Tchau Tchau